E a greve dos caminhoneiros terminou, mas os caminhões que bloqueiam a rodovia Presidente Dutra, a principal ligação entre Rio e São Paulo, só estão liberando totalmente as pistas hoje. A greve dos caminhoneiros mostrou a dependência da economia do país em relação ao transporte rodoviário e a falta de infraestrutura adequada para o escoamento da produção brasileira. A paralisação de caminhoneiros acendeu o sinal de alerta. O Brasil não pode mais adiar investimentos em outros meios de transporte. Quando você fala rodoviário de cargas tem mais de 60% de participação no PIB nacional. Ele ocupa um espaço exatamente deixado pelos outros modais, mas a infraestrutura da minha rodoviária também é bastante deficiente no Brasil. Dados do Ministério dos Transportes evidenciam a dependência da economia brasileira em relação às rodovias. Na distribuição da carga, a participação dos caminhões é de 58%, contra 25% dos trens, 13% de navios e balsas, 13,6% de dutos e 0,4% de aviões. Na década de 80, década de 90, a gente praticamente não teve nenhum investimento em infraestrutura, investimento muito pequeno. E com isso acaba que o rodoviário é o modal que mais conseguiu se adequar a essa realidade de operar muitas vezes acima da sua própria capacidade. Para especialistas em logística, embora seja urgente a necessidade de investimentos em outras formas de transporte, o Brasil também precisa recuperar boa parte das rodovias do país. De 1 milhão e 600 mil quilômetros de estradas, apenas 200 mil são pavimentados. Os custos foram levantados por professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. De acordo com o estudo, nos próximos 10 anos, o país deve investir quase um trilhão de reais para atender as demandas. A maior parte, justamente, para consertar a malha viária. E mais de 130 bilhões de reais para as ferrovias. Enquanto os Estados Unidos, outro país de tamanho continental, tem 227 mil quilômetros de trilhos, o Brasil construiu somente 29 mil. Já para a expansão dos portos, são necessárias 133 obras. Tantas deficiências deixam os produtos brasileiros cada vez mais caros para o consumidor e dificultam a vida dos exportadores. É o que diz este doutor em planejamento de transportes. Para ele, as estradas são indicadas para levar cargas a distâncias médias de até 600 quilômetros. E nunca produtos como safras de grãos. No Brasil, você tem transporte de granéis, que é uma carga, né, granéis em grande quantidade, que é uma carga tipicamente ferroviária ou marítima, sendo transportada por caminhão em longas distâncias. Isso é uma distorção bastante grave.